Vamos lá, carregando. Vai tentar lutear o mais rápido possível. Olha ali o squad dele. Olha ali o magro. O Vini agora. Vai luteando por ali. Pega um kit médico. Aquele começo de partida tranquilo, né, Luiz? Oi? Começo de partida tranquilo, primeira fase de lute e tudo mais. É, o pessoal... Todo mundo tem um espírito competitivo aqui. Então, ninguém quer cair, ninguém quer cair com muita gente pra morrer primeiro. Ó, vocês podem perceber que antes tava todo mundo falando, tava todo mundo entretendo todo mundo aqui e olha a concentração deles, galera. É o que eles fazem de melhor, entreter e agora jogar aí com o público da NimoTV. É, quando estão em live é um entretenimento, você se diverte aqui, mas sempre tem um pinguinho competitivo, né? A galera tá jogando séria, jogando safe. Vocês acham que eles não querem contar vitória pros outros depois? Ah, eu ganhei lá de todo mundo. Olha ali o Pio. Pio Trap! O Crusher já tomou mal aí, ó. Ixi! O Crusher já tomou mal, tá? O jogador cura. A equipe do Crusher ali já tomou um dano. Parou pra se rilar. O Crusher busca informação ali, só tá cheirando aquela paredinha. Olha ali, vai cheirando a parede. Sabe que tem um Ark ali pra direita, tem o Leo Sun, mas ali em cima... O FEG tá por ali também. Dois squads aqui na mesma região. O squad do Pio tá ali perto, ó. É o squad do Pio e o squad 4 que tá por ali. É. Ainda bem que o Pio tá longe. O Pio tá full safe, velho. O Pio tá full safe. Não quer avançar. Tá tryhardando aqui. A galera tá preocupada, né? Não quer entregar. Ninguém quer morrer primeiro. Ninguém quer ver, narrar aqui o jogo aqui com a gente. Trash. Se movimenta. Pula ali do container. Vai buscando informação. O pessoal tá jogando realmente muito sério aqui. Estão calculando cada passo que vão dar na direção do squad inimigo. Quem vai chegando por ali é o Felipe UFC. Vai ajudando o seu squad. Olha ali o Crusher. Quero ver treta. Daqui a pouco vai ter muita bala aí nessa partida. Olha a movimentação. Agora vai dar treta, hein? Vão andando na direção do squad ali do Pio. A Knory tá ali na frente. Já tem a posição. Ih, olha lá a dança do Pio. Meu amigo, tá dando onda. Olha ali. Pio vem pela esquerda. Dá a primeira bala. Olha aqui, Felipe. Quase consegue derrubar ali o arco. Pio Trap tá mais ali pela direita. Isto, o vulgo já foi derrubado. O Crusher tá ali na direita. Será que vai conseguir ajudar o seu colega de equipe? Movimentação. Mantenha a posição por aqui. O Crusher já foi ajudar o Crush. Ficou perigoso o negócio. Tirou onda. Ficou pianinho ali o Piozinho. Olha a movimentação. Felipe mais aqui pela esquerda. Vai ter a movimentação. Deu um spray. Quase foi derrubado por ali o peg. Chega na assistência ali o Piozinho. Leasson tá mais aqui na direita. A galera vai tretando muito por aqui. O Phex já saiu lá na retaguarda. Não quer mais treta. Saiu correndo. Caiu dois, hein? Caiu dois do time do Crusher. Dois derrubados. E agora o Trap... Deixa ele derrubar o Piozinho. Vai ter o ruim. Vai ter o ruim. Já foi derrubado por aqui também. E aqui no ar? Já vai tretando. Foi o primeiro a cair. Tava pouco concentrado. E não conseguiu representar. Pio. Conte aí pra mim. O que aconteceu? Esse cara tá me telando aqui. O de uma casa de cenoura, mano. Alguém chama a polícia aí, por favor. Pô, os caras... Eu não vou agredir ele agora não, mas depois que todo mundo for embora, vou pensar no cara. Beleza. É, a galera tá tryhardando aqui, pessoal. Galera full concentrada, tryhardando, eles querem mostrar todas essas habilidades. Vamos dar uma olhada aí agora. Olha ali, ô gato. Movimentação tá dentro da casa, tava safe até agora. Olha aí, skin do ô gato. Faz a movimentação. Acompanha, dá agora uma recuada. Ih, tô achando que tá muito fraco. Tô sentindo que tá faltando aquele sangue no olho aqui da galera. Tô querendo ver mais bala. Olha lá. É, agora só tá na lamentação aqui, hein. Tava tryhardando por ali, viu você escondidão atrás da parede. Só pegando informação de todo mundo e deu ruim, né, Pio? Foi, foi. Felizmente o senhor é um alvo fácil pra eles, né. Então, fizeram sacanagem comigo aí, mas vai ter volta. Você pode fazer a volta agora. Dá uma sacudida no braço do gato ali. Olha ali, ó. Só dei a ideia. Como você explica esse desempenho aí nessa partida? Eu jogo com o S10, eu tô brincando. Foi muito ruim, eu não jogo muito celular não, rapaziada. Eu jogo mais no emulador aí, entendeu? Estão fazendo sacanagem comigo aqui, mas a sacanagem de cada dia nos dá a luz. Mas amanhã você sabe que tu sabe o que acontece. Não, você pode falar pra galera que tava tudo combinado. Já tava tudo combinado. Você ia cair por ali, já morrer cedo. Tranquilo. Depois só atrapalhar o resto da galera. É isso mesmo, né, Pio? Foi. Eu falei assim, gente, vocês querem um kill? Aí eles falam, quero. Eu falei, me mata lá. Eu tô morta agora. Tô assistindo aqui agora com vocês. Olha como é que beleza. É, foi o primeiro a cair, mas o show, que deu mais dancinha, o show tá garantido. É isso aí, o show ganhou o troféu já. Enquanto isso, o corinho tá ali, tranquilo. Ah, você já morreu. Ih, deu ruim também, hein. O Cracher já caiu, o Cracher? Foi cair no outro, aí o último acabou direto, velho. Mas eu levei o Pio. Pelo menos foi isso. Hoje você vai encher muito o saco dele, né? Vou zoar muito ele. Olha lá, Luizeira. Enquanto isso, o Coringa vai empenhando bala, hein. Vai rolando treta agora, tanto o Squad 8 como o Squad 3 por ali. Coringa caiu. Coringa caiu. Ih, mais um. Dois jogadores do time do Coringa caíram. Olha, lembra quando eu falei pra vocês que é ou carregue ou seja carregado. Por enquanto, os slivers estão sendo carregados, hein, grata. Pradoca eliminou o time do Coringa, hein. Vixi, vai ter treta hoje à noite, hein. Pradoca aqui já faz a movimentação. Ih, o amigo, eu vi um lança por ali? Foi isso que eu vi? Olha ali. Olha a Rai. Rai faz uma bela parede de gelo por ali. Nossa, mais um. Um lança por ali. A galera vai mantendo a posição. Quem vai chegando por ali também? Coringa já deu tchau-tchau pra partida. A Rai, última jogadora aí, jogador dessa partida. Será que vai conseguir chegar na primeira posição? Será que vai conseguir? Olha, esse cara é um espreidão. Olha, o time do Braddock tá chegando. Já tomou muito dano lá de cima. Doe o gato. Doe o gato chegando. É o gato da marotagem. Só chega na galera que tá ralfada por ali. Aves. O time do Braddock... O Fire acho que pegou um carro também. E agora busca uma posição bem tranquila lá no meio da safe. Pelo jeito vão dominar ali as casas. Olha, o gato já desceu do carro. Busca uma posição tranquila por ali. Mas o Gabriel já pegou toda a informação. Olha, o Orlando já tá na marotagem por lá, hein? Olha o squad do Braddock. Está caçando a galera do meu gato. Quero ver quem será que vai vencer esse impasse, né? Orlando. E eles estão sendo enxados, hein? Belo spray ali pra cima do Abyss. Tá mais pela direita ali. O Braddock se movimenta pela negativa. O squad do Braddock tem um em cada canto do mapa. Funkeando e pegando o squad do Braddock. Belo spray ali do Abyss. Conseguiu derrubar por aqui o Orlando. Faz uma bela parede de gelo por aqui. Mantém a posição. E agora não vai ter como rever não. O time do Elgato percebeu que tinha derrubado um e já tá passando, hein? Olha o squad do Elgato bobo nem nada. Faz a manutenção por aqui o Rodrigo. Belo spray aqui do Rodrigo. Orlando já foi derrubado também. Situação complicadíssima por o squad do Braddock. Mais um cedo derrubado. Agora o Braddock tá sozinho por ali. Será que vai conseguir fazer alguma coisa? Já sai vazado. Do Pio, se eu não me engano. Olha ali a Babi. Última representante do squad da Nanda. Será que a Babi vai te carregar, Nanda? Quero ver, hein? Quero ver a Babi. Ela que tá ali no meio da plateia. Tá concentrada. Tá full foco ali a Babi. Lembrando que a Nanda pediu ajuda profissional. E veio muito bem-vinda, hein? Vamos dar uma olhada. Babi tá escondidinha atrás da pedra. Situação complicadíssima pra ela. Olha ali o mob. Olha a granada. Bela parede de gelo por aqui. Manter a posição. Será que vai conseguir sair dessa... Olha, vai tomando muita bala. Vai ser eliminada agora. O rush perfeito. Rushou todo mundo junto. Rush perfeito ali em cima. Olha o Babi. Deu boa até agora, né? O Elgato já percebeu os quatro jogadores juntos. Já estão aqui em baixo. Olha ali o squad do Elgato já tá por lá. Belo spray dele por ali. Tomou muito dano. Terceira queda já do Elgato. Será que vai conseguir ser revivido por ali? Já foi. Muito rápido a assistência do squad do Elgato. É isso aí. Parece que tem uma sintonia muito boa. A sintonia perfeita deles por ali. Olha a concentração do menino. Galera do mob tá atrás da pedra. Tem squad nas costas também. Tem cinco equipes, treze jogadores ainda vivos. Olha o tamanho da safe. Tem uma galera que tá viva ainda. Belo spray aqui do Elgato quase consegue derrubar por ali. O Vini, Vitinho, ali em cima, mais atrás da pedra. Mantém a posição e quem tá por aqui dando aquela agachadinha é o Braddock. Braddock sozinho. Olha lá o spray pra cima do squad do Vini. Tem a informação por ali. Deu uma recuada. Ele vai segurando mais um pouco. Tá sozinho. Pra ele é bem mais difícil fazer alguma coisa contra um squad inteiro. Elgato. Tá só na marotagem dentro da casa. Dois squads fulls garantidos. O do Braddock. Não, o do Elgato. Ó, tem o squad do Braddock. Tem o squad do Elgato. Tem o squad, eu acho que era o Piu, do time 7. Tem mais que tá por ali e o squad do Vini. Olha, a preta tá chegando. Vini faz uma parede de hielo. Já vai tomando bastante dano. Volta ali pro seu cover. Situação vai complicando ali pra ele. Todo mundo vai tirando. Vão tentando derrubar aquela parede. Belo trabalho em equipe do squad do Elgato. Já conseguiram derrubar um dos jogadores do squad do Vini. Recua. Quem vai chegando por ali também agora é o squad do GS. Olha ali o expressão. Boa jogada aqui do Mob. Será que vai conseguir derrubar? Foi derrubado na sequência. Quem tá chegando por ali também já vai ser revivido. Abis chega nas costas, vai dando bala. Meu amigo, é muita treta aqui em cima. Quem vai chegando por ali também. Olha lá o Katati. Chega depois da treta. Braddock, meu amigo. Olha ali o Braddock. Tava sozinho até agora. E conseguiu sozinho derrubar o squad. Olha ali a treta do Braddock e do Vini. Quem será que vai conseguir vencer aqui agora? Movimentação do Vini pra ali pra casa. Tem informação. O Braddock tá muito ralpado dentro da casa. Eu e o Spray vai ter que parar pra rilar, hein? Se movimenta, será que vai tomar dano no campo de força? Olha a movimentação. Boa vitória do squad do Vini, meu amigo. Boa. Ali da plateia representando aí a equipe da Loud. Parabéns aí pro Vini. Primeiro lugar, hein? Primeiro lugar mandando muito bem. É, galera. O que que aconteceu aí que vocês não conseguiram carregar aí o time de vocês? Fala pra mim, ô gato. O que que aconteceu na finaleira? Ah, eu acho que a gente ficou ali no meio do sanduíche, a gente chama, né? Então a gente tomou de muitos lados e não conseguiu aí focar em um squad só. Acabamos deixando o squad chegar e aí... Vai pro saco, né? Acontece. Eu vi que vocês ficaram na casa ali um bom tempo. Tavam dando dano na galera ali bastante tempo, mas rolou-se um lixão ali, né? Descarregam vocês. Pô, muito pouco recurso, né? Acabou meus kits, né? Não tinha mais bala. Aí a gente não tem o que fazer.